Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noel Snooker. No vídeo aula de hoje eu quero mostrar para vocês exatamente esta bola aí que está colada e está angulada. Muitas pessoas acabaram falando, muitas criticando, né, porque eu fiz na mesão e hoje eu vou fazer na mesinha. Isto mesmo, mesinha 2x1, sei que você vai aprender porque eu vou mostrar as técnicas e como encaçapar esta bola e descolar a bola 8. Mais uma vez quero agradecer aos biscoitos papaguara que tem apoiado o canal Noel Snooker e vamos a este vídeo que eu sei que você vai gostar. Ripa na chulipa! Então pessoal, como eu já falei, né, nos vídeos eu vou estar anunciando para vocês que material que eu estou usando. Então eu estou usando uma mesa que o tamanho externo dela é 2,26, mas o campo de jogo é 2x1 que nós falamos, né. É 2 metros por 1 é o campo de jogo. E o que é campo de jogo? É desta tabela aqui. Muitas pessoas acham que é daqui aqui. E não é, tá? Campo de jogo é da tabela aqui. Como este final aqui lá na outra. Este pano aqui é 100% algodão, tá? 100% lã. E também a mesa tem uma altura aqui de 85 cm. Hoje eu vou usar um taco de goiabão, ok? É um taco de goiabão com borrachinha especial, anel de proteção, com a minha virola de polímeros. Estes tacos eu tenho aqui vários, tá ok? Estou mostrando antes porque com qualquer taco desse aqui, que na verdade foi o que eu peguei ali, só dei uma limpadinha, né. E pronto. Estes tacos já estão todos etiquetados, né. Com a virola que eu falei, até vou dar uma puxada aqui pra você deixar tudo junto, ó. Olha aí, ó. Já estão tudo com a sola master e a virola legal. E também tem outros tipos de tacos aqui. E antes do vídeo começar, eu quero dizer que cada taco meu, ele tem uma seleção. Eu verifico se ele tá certinho, retinho, o peso, tá? Eu digo isso porque às vezes algumas pessoas compram no site e daí falam, ó, noel, me manda outro taco. Cada taco aqui tem um número e tem um peso. Então, quero estar mostrando isso porque nos vídeos o que mais as pessoas têm dúvida é que taco que você usou, que sola que é boa pra fazer isso, qual que é o pano. Então, é legal estar mostrando o material que a gente vai usar. Então, o taco é um taco de goiabão, pano 100% lã, mesinha é 2x1. E também as bolas são aramites de 54 milímetros. Essas bolas pesam 140 gramas, é feito de uma resina fenólica na Bélgica. Então, esse é o material que eu vou usar hoje pra fazer essas tacadas aqui. Dá pra fazer com outro material? Dá, porque eu já fiz alguns vídeos mostrando que essa bola também dá pra fazer. Essa tacada também dá pra fazer com bola nacional e também com pano de recriação. Pessoal, aqui eu quero mostrar pra vocês, então, essa tacada e muito mais. Eu quero que você fique ligadinho porque essas dicas são importantes e ela pode ser feita em várias modalidades, tá? E se você acha que não pode ser feita, faça pros seus amigos. Eu usei muito essas tacadas aqui nas minhas jogadas de trickshot, nas minhas feiras, apresentação na televisão. Não dá pra fazer em alguns campeonatos, que eu sei que às vezes tem muitas pessoas críticas. Ah, a bola tá colada, não pode. A regra inglesa não pode, mas na maioria das regras pode sim. Mas aqui o que eu quero é passar as técnicas pra vocês. Então, pessoal, aqui agora eu quero mostrar pra vocês a técnica dessa tacada. Então, observe que a bola está angulada. O que que é angulada? Não está de reta. Tá dando lá na tabela. E o que que eu preciso? Eu preciso matar essa bola 11 ali e preparar a bola 8. Vamos imaginar que eu tô jogando bola 8, mas se eu tivesse jogando um paro ímpar, alguma outra modalidade, né? A técnica aqui é como que você encaçapa essa e pega essa. Por quê? Porque se eu afinar aqui, bate no 4, que é essa bola roxa aqui. Então, eu preciso pegar essa bola. Qual que é a técnica? O meu efeito aqui é pro lado direito, como se fosse entre o 2 do relógio, no 2 do relógio. E a dica que eu dou pra vocês é que sempre pra matar uma bola que está dando nessa tabela aqui, você mira na outra. E como o efeito é pro lado direito, quando ela bater ali, ela vem pra cá. E é o que eu preciso. Como eu vou fazer 3 tacadas, eu vou explicando um pouquinho mais nas outras, ok? E aqui, o teu jogo de corpo vai valer muito. Então, se você quer mirar a bola lá, você tem que ficar com o corpo aqui, ó. Tá? É o teu corpo que vai empurrar a bola pra caçar. Quando muitas pessoas fazem errado, acaba vindo pro lado de lá e daí dá efeito aqui. Daí não dá certo. Então, como eu já expliquei, eu bato aqui com efeito pro lado do 2 do relógio. E sempre gosto de frisar o que que é relógio. Muitas pessoas, às vezes, acabam perguntando, Noel, mas eu não entendi o relógio. É daqui que você tem que imaginar esta bola branca como se ela fosse um relógio. Então, bem embaixo é no 6 do relógio. Aqui em cima é no 12. Temos aqui o 9 do relógio. E o 3. Então, se eu quero bater no 2, é um pouquinho mais acima. Então, nós temos todo esse raio aqui que nós tratamos como relógio. Pra você entender, pra você que é iniciante, é como trabalhar os efeitos. Então, aqui, o meu efeito é pro lado direito, no 2 do relógio e eu dou uma seguida. Olha aí, ó. Acabei forçando demais, passou aqui, poderia ter parado, mas eu já peguei esse 8 aqui. Então, essa é uma tacada que você vai treinar, posso até fazer com essa aqui agora, de novo, de um outro ângulo aqui, pra você entender que não vai bater naquela outra bola. Eu vou pegar aqui, vou pôr a bola ali, já que o Vinícius já veio com a câmera, não tá colada ainda, eu vou arrumar. Ó, Vinícius, aqui. Observe daqui pra você ver como o 4 tá angulado, ó. Tá dando lá no bico, ó. Ok? Agora, desta outra imagem aqui, ó, vai dar pra pessoa entender bem, ó, que a bola é esse efeito aqui, ó, onde eu tô batendo, ó. E olha o giro que ela vai pegar lá na tabela, ó. Essa bola faltou força, e eu acho que ela estava descolada, porque fez o barulho de dois toques. Então, por isso, pessoal, que eu dou aquela dica de chegar assim e olhar realmente se a bola está colada. Porque, pro árbitro definir essa tacada aqui, tem que estar coladinha. E agora eu acho que está. E olha lá, Vinícius, como ela está angulada. Vamos de novo aqui, porque eu escutei o barulho do tec que nós falamos, e é o barulho de quando a bola está descolada. Olha onde eu mirei, e aqui, ó. Agora deu. Olha aí, ó. Então, isso dá sim pra fazer na mesinha de dois por um, e você também pode fazer com outro material. Agora, claro, com material de ponta é muito melhor. Aqui eu acho que deu pra você pegar essa dica, mas nas outras tacadas que eu vou mostrar, você vai acabar pegando um ângulo melhor. É isso aí, pessoal. Vamos observar que esta bola está colada e está dando neste bico aqui. Como que eu encaçapo ela e descolo o oito? Ou seja, este oito não cai ali. Então, uma tacada muito difícil. Vamos ver quantas tentativas eu vou ter pra fazer ela. Então, o efeito aqui, nós vamos falar que é lá do esquerdo, né, que é o dez do relógio. E eu miro na tabela ao contrário, a onda branca dá uma tabela, duas, três, e vai lá e leva o oito pra boca. Espero que você goste. E vamos pra esta linda tacada. Uma tentativa. Mas eu sempre falo, né, porque a tacada ela é bonita e às vezes é bom a pessoa aprender da maneira que eu vou falando aqui. Claro, esse é o meu objetivo, né. Por quê? Porque você também deve imaginar que você descola uma bola que está aqui, descola uma bola que está aqui, descola uma bola que está aqui e descola aquela. Na sequência, eu vou dar pra você dicas maravilhosas. Aproveite agora, já dá o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, porque em 2021, Noel vai fazer a bola rolar, hein. E tem muito jogo, porque eu estou com as quatro mesas montadas aqui. Então, vamos lá? Ah tá, não ficou na boca? Vamos mais uma vez. Sabe por quê? Porque nós não temos pressa, né, e o objetivo é ensinar. Não está angulada, vamos colocar angulada. Agora eu peço pra você, ó, carcar o dedão, dar o like. Pessoal, eu tenho muito mais ainda neste vídeo, fique ligadinho, porque eu vou dar uma respiradinha aqui pra montar outra tacada e vamos lá. Então, aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta parte da aula, por quê? Porque eu aqui estou ensinando, eu não tenho obrigação de acertar todas as tacadas e de primeira, mas eu estou dando o caminho pra você. Então, qual que é a dica aqui? Eu quero encaçapar esta bola e preparar o oito, que é a preta. Isto serve em várias modalidades? Serve. Mas eu quero que você observe que, como eu já falei que esta bola está angulada aqui, eu preciso mirar pra cá. Então, você mesmo pode entender que a branca poderia descolar uma bola que estava aqui, pode descolar uma bola que está ali, pode descolar uma bola que está aqui, e também pode descolar uma bola que estivesse aqui, que poderia ser o oito. Então, por quê? Porque o trajeto da minha branca é esse, ó. Então, simplesmente esta partida aqui. Já pensou? Olha a dica que eu estou te dando, ó. Está sim a partida, tá? Simplesmente, eu não sei se você sabia, mas o efeito, por ser pro lado esquerdo, quando ela bate na tabela, ela gira e empurra o oito pra boca. Isto aqui poderia já ser uma dica pra você, ó. Errei? Vou de novo, porque vocês viram que eu dei muito efeito. Então, eu chego aqui, eu preciso bater menos efeito. Ó. Olha aí, ó. Já empurrei a imprensadinha no oito. Então, a aula que eu quero dar pra vocês agora é como encaçapar esta bola e pegar este oito aqui, ó. Mas já dei a dica ali que você entendeu muito bem, como a branca vai praquele trajeto, ela pode descolar ali, descola aqui. Então, essa é a dica importante pra você, ó. Agora, às vezes é demorado pra montar a bola, a jogada, né, ó. Está coladinha e a bola está angulada. Olha aí, ó. Então, se você não sabia ganhar esta partida, agora aprendeu. O efeito é pro lado esquerdo aqui, como se fosse no dez do relógio. E olha aí, pessoal. Vinícius vai mostrar ali agora como eu peguei praticamente de palmo. É uma bola menos de um palmo. É uma bola que ficou fácil de ganhar esta partida. Então, foi aquilo que eu falei. Dá uma tabela, duas, três, chegando na quarta e pegando a bola oito de vaca pra touro. O que é isto? Bem de pertinho que nós sempre falamos. Ou então de palmito, né? Que é isso aí. E aqui deu só quatro dedos. Então, aqui, ficou legal eu mostrar dos dois jeitos pra você entender aonde que a branca vai. Então, aqui eu joguei com essa força. Mas, só pra finalizar aqui, eu poderia matar essa bola aqui. Eu não vou nem pegar outra. Só pra você entender. Aqui pra você treinar bastante. Você ainda pode tentar descolar uma bola que está aqui. Por quê? Porque você viu que o trajeto é esse, ó. Bateu aqui. E indo daqui, ela vai pra lá, ó. Ó, o que é que eu falei, ó. O que é que eu falei? Uma bola que está ali. Então, essas dicas minhas, elas são muito valiosas. Pra mim, eu que tenho mais de 30 anos de experiência e sei que estou passando pra você. Então, treine. A bola está colada. Se você aí acha que não vale em algumas modalidades, você se enganou. Porque vale em várias modalidades. Ou então, pra você fazer um trickshot, fazer uma apresentação, brincar com seus amigos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta dica de hoje. O qual eu usei um taco de goiabão, né? As bolas de aramite de 54 milímetros. Mais uma vez, eu quero agradecer aos Biscoitos Papaguara, que tem apoiado o canal Noel Snooker. E a você que faz parte aí das nossas redes, né? Porque sem o seu apoio, você compartilhando, curtindo os vídeos, Noel Snooker não seria ninguém. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, eu peço que você ative aí o sininho pra você receber notificações aí de novos vídeos. E se inscreva, né? Porque assim que eu tiver vídeos novos, você vai acabar recebendo. E eu tenho bastante bala na agulha aí, hein? Com quatro mesas e em 2021, tenho muitos conteúdos pra levar pra você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, Vinícius, não desliga ainda. Esqueci de falar que esse taco que eu usei aqui, e mais esse monte de taco que tem aqui, estão na minha loja virtual. É só você acessar www.noelsnooker.com.br E aí, escolha um taco e faça essa tacada e descubra por que que eu sou o Nonô Matacolada. Exatamente por causa dessas jogadas. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau! O Clemioso chegou atrasado hoje. Ô Clemioso, chega aqui que eu mostro a sua jogada. Você acredita que até daqui dá, Clemioso? Você acredita ou não acredita? Depois de fazer, então tá aí, ó. O duro vai ser a bola parar. Parou! Parou e está angulado, e agora eu vou dar mais um jeitinho aqui de... É isso aí. Ó Clemioso, efeito pra cá. Ó, e... Olha aí, Clemioso. E ficando aqui, Clemioso, você fica reto aqui e... Olha aqui, ó. Não, essa bola não tem nada a ver. Olha aí. Eu faço um processo depois...